O presidente da Síria propôs ontem terminar com a violência no país de modo faseado. Bashar al-Assad, numa reunião com Kofi Annan, enviado da ONU e da Liga Árabe para a Síria, disse querer colocar fim ao conflito, distrito por distrito, começando por aqueles onde a violência é mais intensa. Em conferência de imprensa, Annan afirmou que o presidente sírio está disposto a dialogar se a oposição abandonar as armas. O Conselho Nacional Sírio reafirmou que não pode haver qualquer tipo de diálogo com o regime de Bashar al-Assad. O enviado das Nações Unidas está de visita à região em busca de apoio para resolver a violência na Síria. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Ali Akbar Salei, afirmou esta manhã que o país apoia o plano de Kofi Annan para tentar acabar com a crise síria, considerando que deve ser levado até ao fim de modo a restaurar a estabilidade na região. Durante a tarde, Annan viaja para o Iraque.